Daí Galeraids, voltando aqui, peguei essa carta aqui, Cagumelo do Mar, no Sol de Jogos, a planta aquática que atira esporros, de curto alcance, já vi um filme que atira esporros também, eu lembro dele, muito bonito, oh filho da mãe, voltou, voltou escuro, vocês sabem, eles costumam me chamar de Homem Nevoeiro, pra que eu saia do meio de nevoeiro e pulava nas pessoas, era bons tempos aqueles, ah, o que que é esse louco aqui, filho da mãe não tem, não tem descrição ainda, ah, agora voltou, voltou os Cagumelo, muito bom, bom, vou usar, o que que eu vou usar? Ah, isso tá difícil, acho que eu vou usar, o que que eu vou usar? Bom, só tem esses loucos aqui, vou usar esse aqui, vou ter que economizar aqui, isso aqui eu uso dois, malandro, ah, tá, não tem grave, ah, o que que eu vou usar? Fornece o do gelo, né? O de três tiros também, ah, 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 Bom, não vou usar você, se eu sei que isso é de graça, mas... Vamos lá? Vamos lá! Nossa mãe! Caralho, é cada vez mais louco esse jogo! Para de ser louco o jogo, cacete! Tem sol desgraçado aqui... Arganem! Segura aqui! Olha, ele tá atirando agora! Hum, muito bom isso aqui! Tô atirando, tô atirando aqui! Vou fazer aqui que aqui é mais fácil, não perco os faizinhos! Mas, por que vem um aqui em cima? Pronto, fechei! Tô vindo aqui! Ah, vem um Cunicreo ali! Chazinho! Vamos evoluir aí alguém! Não gostei! Olha a música! Nossa, doidão! Doidão! Segura ele! Segura ele! Aeeeeee! Morreu! Carapão de três tiros aqui, aí eu vou ficar feliz! Vai, mãe tá... Envolui o gol! Aeeeeee! Tô comendo quem? Aqui! Tô comendo frio! Vai, meu filho! Eu vou ter que pôr um gelinho! Vou ter que pôr um gelinho aqui! Cacete, vô! Vai, vai! Aqui no meio! Não, não, não! Não tem dinheiro! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Ai, meu Deus! Perder! Vou morrer, vou morrer! Não! Não! Vou pôr você aqui pra que você mata! Caralho, se você matar! Vou ficar muito, muito feliz! Um grande número ainda não! Um grande número ainda não! Vai, vai, gelo! Vai, gelo! Nossa, doidão! Doidão! Cacete! Ele não é em cima ele! Alguém explodiu! Vai, gelinho! Vai, gelinho! Nossa, não tem ninguém aqui! Protege! Não, meu Deus! Não, meu Deus! Não, meu Deus! Tá difícil! Tá difícil! Não, não! Aí! Aí! Puta, um conicril! Um conicril! Um conicril! Cacete! Gela ele! Gela ele! Olha só o outro filho da mãe aqui avançando! Tô nem vendo ele! Ai, meu Deus! Vou morrer! Vou morrer! Não! 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 Segura! 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 Não! Não! Vai! Segura você! Ai! Ai! Vai! Segura você! Pronto! Aí eu tiro você daqui! Ai! Você é gratuito! Ah! Mata ele! Mata ele! Isso! Nossa! Nossa! Ah! Ah! No pico da rabiola! Jesus! Que tenso! Que tenso! Que tenso esse jogo! Vou pegar você! O que que é isso aqui? Pelo menos a área permitiu! ver através do nevoeiro! É pessoal! Vamos ficar por aqui! Fica em joinha! Favorito! E curtir aí! Porque... Não tá fácil não! Olha! Não tá fácil não! Cadastra o nosso canal! Este time vai cadastrado! Pra... Pra... Seguir aí nossos... Nossos vídeos! Coisa no... Segue nós no Twitter! No Facebook! Vai lá no nosso site! Souljogues.com! Lá! Escreve sua review! Todo final do mês! A gente dá uma premiação! Pra review! Melhor feita! Lá! Mais visitada! Firmeza! Tá certo! Falou!